Fala galera, aqui é Estignado e no vídeo de hoje nós vamos continuar a nossa colheita de trigo, já está quase na metade, a gente vai encerrar essa colheita e a gente vai no próximo vídeo fazer a coleta de palha e a gente vai distribuir para as nossas vacas e com isso a gente espera fazer mais umas duas carretas de leite em torno de uns 50 até uns 65, 62 mil litros que é o que elas renderam em pouco tempo, então a gente precisa fazer esse plantio de trigo aqui para a gente poder favorecer a criação de vacas. Agora eu vou plantar o trigo em outra seção, não nesta seção, nesta seção agora a gente vai fazer outro trato, a gente vai colocar calcário, nós vamos colocar manura líquida que é o esterco líquido e nós vamos fazer o plantio de milho, depois do plantio de milho, no mesmo terreno nós vamos plantar algodão, depois de plantar algodão vem o plantio de girassol e aí a gente recomeça de novo com trigo e assim a gente vai fazer em todos os terrenos da nossa fazenda aqui em Estância Alapácio. Agora a gente vai focar na produção da nossa colheitadeira e no sincronismo com o nosso trator aqui, o 9620RX. E vou aproveitar também para mandar um abraço para o Gabriel Ferreira, Gabriel muito obrigado aí por ser um inscrito e por prestigiar o canal com a sua presença, muito obrigado mesmo e a gente agora parou aqui para encher essas bitrãs. Pronto galera, aqui a gente vai finalizar mais um bitrã, aquele bitrã pequeno que vocês estão vendo ali, ele já está preenchido, a gente já finalizou, aquele bitrã cabe 55 mil litros, esse aqui cabe 80, 40, essa jacaré cabe 40, a gente jogou um pouquinho nela também, agora é voltar para a roça e continuar a colheita do trigo, vamos lá que voltar lá para encontrar onde a colheitadeira está parada, olha ela lá, ainda não parou. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Assim que a colheitadeira parar, a gente já está de prontidão para recolher os 14 mil e alguma coisa, é, uns 14 metros cúbicos e meio, não passa disso não. Olha, já deu o primeiro aviso, está chegando aí galera, ela vai parar, e aí eu vou ter que descer do trator, ir lá, tirar o funcionário, vou ter que manobrar, porque o funcionário, ele não sabe fazer isso, ele não... se a gente entrar na roça com o trator, aí a gente vai ir, né, não dá, né, não pode fazer isso. Vai parar, parou. Música 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 Bom, esse momento aqui que eu deixei para vocês, é para a galera entusiasta, que gosta de ver o sincronismo, que gosta de acompanhar todo o processo, sem cortes, sem timelapse, sem nada, e apreciar o som do motor da colheitadeira, do trator, né, para sentir a energia do jogo em si. Então, é com vocês, não vou falar, não vai ter diálogo, vocês vão ver o trator aí, e é isso aí, divirtam-se, vamos lá. Música 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 Eu espero que o cockpit dessa jacaré esteja aconchegante aí, de onde você está me assistindo, e vamos ali comigo agora, levar esse trigo ali no silo, galera, porque esse, esse câncer jacaré é muito da hora de dirigir ele, mas só com 200 cavalos, esse aqui é o problema, eu entendo que o caminhão está com a potência original, e tudo mais, mas era bom que tivesse uma opção, para o motor ter uns 500 cavalos aí tunado, claro, não sendo o original, com um ronquinho aí de um, de um escapamento aí meio que aberto, coisas do tipo, né, mas, claro, né, não para fazer tanto barulho assim, Música 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 De volta no campo, a nossa colheitadeira precisa finalizar logo, a gente está entrando na última linha da colheita, galera, o campo finalmente está sendo terminado, a nossa S790 fez um excelente trabalho, muito rápido, para a capacidade dela, eu me surpreendi, ela é uma excelente colheitadeira, uma ótima opção, sem dúvidas. Música Rapaz, esse 3340 aqui, puxando esse, esse bitrem aqui, foi proposital, eu quis o caminhão fraco mesmo, a linha de entrada da Mercedes-Benz, e esse caminhão não é da gente, não faz parte da fazenda, esse caminhão é alugado, as nossas bitrems, nós vendemos os nossos trailers brasileiros, que nós temos aqui na fazenda, com a atualização do PEC V3, para a gente poder levantar, uma graninha, e a gente manter um capital de giro muito maior, porque o capital de giro, esse dinheiro reserva que nós temos aqui, ele garante que a fazenda não vai parar, que a gente não tem que colocar empréstimos, ou coisas do tipo, para manter tudo isso aqui funcionando, mas, sabe como é, se não gerenciar, fica pobre, e aí você tem que ficar vendendo terra, você tem que ficar fazendo empréstimo, tem que vender implementos, ficar com o seco, vai plantar uma roça desse tamanho aí, que foi essa plantação aqui de trigo, e trigo, aí você, no lugar de passar um dia, você passa logo uns 3, 4 dias para plantar, essa escânia não vai para o silo descarregar, ela vai ficar coberta, com as lonas, a carga vai esperar até amanhã, e aí segue para o porto, e a gente vende, imediatamente lá no porto, esse trigo aqui, mas ela vai dormir, lá no estacionamento, olha lá galera, o estacionamento, está em construção, a gente está construindo a fazenda, a fazenda ainda não está completa, vou falar para vocês, o projeto está longe de acabar, é muitas coisas, muitas coisas mesmo, a começar pelo estacionamento, que a gente quer fazer um estacionamento, completo, por enquanto tem, aquela semeadeira da Vaderstad, está ali parada, eu deixei lá, para poder lavar os tratores, e quando acabar aqui, a gente vai ter que lavar, o nosso 9620 RX, que está numa situação, que já não dá mais para trabalhar, com qualidade, você tem que parar, e você tem que lavar, e esse é o ponto, mais negativo dele, infelizmente, é que suja de tal maneira, que você tem que parar, lavar, e daí voltar à operação. Música 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 Pronto galera, finalizamos a colheita, e agora, nós vamos, lá para o silo, porque, olha como o nosso trator, está sujo, está um pretume galera, olha isso, não dá para ver nada, enquanto a gente vai aqui, vem nossas vaquinhas, em plena atividade, olha lá, ração mista total, está no vermelho, palha, está quase lá, e feno e silagem, também está quase lá, e o capim, capim, está zero litro galera, então, nós temos que trabalhar duro, para poder, resolver essa situação, de uma vez por todas, e eu, não sei galera, será que eu devo plantar capim? no terreno todo, eu já plantei uma parte, mas talvez, não seja suficiente, confessa que tu pensou que eu ia ficar encalhado ali no muro, que é dar com tudo no muro, bafe, fala sério, não é galera, até eu, pensei isso, até eu pensei isso, então, se vocês pensaram, não foram só, vocês que achou, que ia bater, eu pensei, eu pensei, eu pensei, putz, fez besteira, agora, 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 é só a gente terminar de lavar a nossa Brent Avalanche, nosso 9620 RX, um trator maravilhoso, um trator excelente, eu gosto demais desse trator, como eu falei para vocês, e nós estamos providenciando galera, dependendo dos nossos resultados aqui, nós vamos ver quais tratores nós podemos vender, porque cada trator que nós temos aqui, corresponde a uma tarefa, que nós desempenhamos na fazenda, para não ficar, fazendo uma coisa de cada vez, e assim que a gente puder, nós vamos comprar o nosso 9570 RT, para ajudar no plantio, de algodão e milho, aqui na nossa fazenda de Estância Lapátio, e eu vou ficando por aqui galera, o vídeo vai chegando ao fim, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram deixa o joinha maroto, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os vídeos, e compartilhe o vídeo com seus amigos, que amam, gostam e jogam Farm Simulator, não interessa qual seja a plataforma que você jogue, seja celular, PC ou console, o importante é que você ama, gosta e joga Farm Simulator, e galera vamos finalizar, essa lavagem aqui, para a gente poder terminar o vídeo, com os implementos e os equipamentos tudo limpo, e galera, seguindo o roteiro, a gente vai fazer o próximo vídeo, aqui na fazenda de Estância Lapátio, seguindo o roteiro, a gente vai voltar lá para a fazenda Bakuri, da fazenda Bakuri, a gente volta lá para a fazenda Olho d'água, e de lá da fazenda Olho d'água, a gente volta para Ravenport, e lá em Ravenport, temos muito trabalho a fazer, vou ficando por aqui galera, e fui! Tchau!